O ritmo lento da vacinação nos Estados Unidos pode contribuir para um inverno difícil no combate à pandemia. Por outro lado, em França, as pessoas já começaram a cumprimentar-se como faziam antes da Covid-19. Beijar ou não beijar, eis a questão. Entre os franceses já há poucas dúvidas quanto a esse gesto. Eu já tinha saudades, especialmente das pessoas que amo e das pessoas que conheço muito bem. A vacinação ajudou muito, a partir do momento em que nos vacinámos, pela proteção de todos. Além disso, não vês razão para deixarmos de dar beijinhos. É melhor fazê-lo vacinados do que não vacinados. Há quem diga até que não quer que este cumprimento se perca no tempo à custa da Covid-19. E os 70% da população totalmente vacinada e o fim do uso de máscara estão a ajudar no regresso progressivo dos beijinhos e dos abraços em França. Na China, mil milhões de cidadãos já estão totalmente protegidos contra o novo coronavírus. Os dados foram revelados esta manhã pelo executivo chinês, que adiantou ainda que a cidade de Pequim, com mais de 20 milhões de habitantes, já tem 98% da população vacinada com as duas doses. Nos Estados Unidos, os especialistas temem um inverno difícil de pandemia e de gripe sazonal e admitem até uma nova vaga crítica, devido à ausência de confinamentos e os alívios nas restrições. Tudo porque os índices de vacinação se mantêm baixos, com apenas metade dos residentes norte-americanos com o esquema vacinal completo. Do Brasil, chega a notícia de que a nora e a neta de 11 meses de Jair Bolsonaro estão infetadas. O diagnóstico positivo de Heloisa e Georgia Bolsonaro chega poucos dias depois de Eduardo Bolsonaro também ter contraído o vírus. A descoberta aconteceu durante a viagem a Nova Iorque, nos Estados Unidos, a propósito da Assembleia Geral das Nações Unidas. A descoberta aconteceu durante a viagem a Nova Iorque, nos Estados Unidos, a propósito da Assembleia Geral das Nações Unidas.